Parece... Ah, eu acho que é da Lu ou era do Bill. Eu vou botar no... Eu acho que Bill levou meu casaco. Enganado. Pra sentir seu cheirinho. Ele tá meio... Ele se faz difícil, mas ele tava afim. E... Arthur... É, não vamos começar com essa história de novo.